E, 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 quando cê passa por mim, e, não olhando brisa no dream, gravando hit de free, tô ficando rica sim, chega com o dança eu já tô na cal, manda sua móvel pro hospital, já é normal, dança, já, já. Isabelle Black aí muita vibe muita vibe muita vibe muita vibe já na cama pra cima ai naquele pique. Hey hooky pintadas segue lá no instagram ele se oficial E só existe um pareidão original. L. S. Oficial Mas só existe um Pareidão original Segue lá no Instagram L. S. Oficial Satisfação rapaziada e boa noite pra geral certo? Com certeza truta Sabe que é beat trap você vai apanhar Coisa que eu faço freestyle mano Sabe que a sua derrota eu vou desenhar Esse é o Apolo do Cavaleiro com o do Zodiacumano Então pode pá Só que infelizmente cê é Judas Vamo recar agora, passeia Passeia Sabe que agora mano eu vou te matar porque eu tô sozinho Fala até do Zodiacum porque sempre eu tô seguindo no meu caminho Jão, cala sua banca, sabe por que esse cara é muito fraco, hoje sua casa cai? O engraçado é que o L.S. é oficial com as rimas do Paraguai Você veio falando de Cavaleiro do Zodiacum, só que sua rima é um crime Olha pra sua cara, seu maníaco, você é o Shaka mais urge do anime Agora você não arruma nada, você arruma teta E você vai ser meteoro, rude, pega, às vezes na batalha é ruim, não cometa Cê disse que ele é o crime, se ele é o crime cê é o creme Só que creme pra você, infelizmente é Pantene Cala volta que eu ponho a pausa, isso é rima, isso não é menopausa Cê falou que vai bater, então bate, porque eu sou a lesão que trouxe a causa Pantene mano, cê sabe que agora a ideia releva Fala de Pantene mano, é porrada da cara, e agora sua cara não é antiqueda Faça o cristal e meu fruta, e mano agora, essa é a arte É Cavaleiro do Zodiacum, cê tá na pista, deixa seu pé no Schumacher Ele é o Schumacher, tá ligado que agora eu vou te batendo agora esse palpite Não adianta falar que eu Schumacher, tá ligado mano que agora minha zima é sem limite É porque eu tô te atropelando na batalha, sabe porque mano agora é a falha fálica No momento eu tô te batendo com o meu pensamento, eu sou o Felipe Massa, cê fálica Mano vê se agora cê repara a cara mano, que você apanha na cara Você é cê fálica, só que cê fala e cara na batalha mano E seu investimento de nadar tá valendo Agora você tá tomando aula de improvisado, ensinou, tá aprendendo? Taredão original, você se exibe Sozinho é pirata e eu te expulso do caribe Tá vendo que isso é no rima? Com certeza que eu não quero treta Isso é rima que não é de caneta Se é freestyle eu te tiro de letra Yeah 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 Vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas de L.I.S. Quem? A Pauline Black 1 a 0 a Pauline Black Galera, vou pedir pra vocês humildemente participarem da votação Participarem do grito nas rimas Porque isso deixa a batalha melhor Vocês fazem parte disso Eu tô pedindo na humildade Se eu perder a linha aqui o bolo vai ficar louco Joga a mão pra cima a família Geral, geral, geral Santa nóis de gentil Tá geral rendido Tá geral rendido Olha a mão pro alto porque o beat é de bandido Os pirata é do caribe Quem faz é o Johnny Depp Desculpa meu amigo Te mata aqui no rap Só que é outro filme dele A rima é avassaladora Não vai segurar folhinha Se é o Edward, mão de tesoura Demorou, você falou Que é o Felipe Massa Mas seus argumentos não soam nem como ameaça Sabe por que você não tá ganhando? É que eu sou anos luz à frente do pensamento Sebastião, veterano Falou de Felipe Massa Te mato sem estresse Se é Mikael Schumacher Tiro letra S Apenas Você não entende nada Eficaz É que o jogo é de carta E pra você é dois as É pirata do caribe Hoje o guinho te desmancha Essa Bruna é surfistinha Boto pra andar na prancha Aê lugar Aê Vou empoderando R com Não tem prancha No preto Tômo se empoderando O engraçado mesmo é ser usado de piada Achando que faz as rimas Que é mais de quebrada Porque a Bruna surfistinha foi inteligente E pôs comida na mesa e cê não pôs ideia na mente Demorou Ele falou Aqui de jogo de carta Mas vai vendo meu truta Que sua rima é fraca Pois cê não entendeu Que isso acampalha Nós é quebrado E no final das contas A morte que ela embaralha A morte que embaralha Mas pra mim isso não é nada Você é carta Você é copa Seu pescoço Toma espada Você não entende nada Rima mais computada Tá no peito e no coração A rima oxigenada Pois comida na mesa MC moralista me irrita Serenalte-se a miséria E romantizar o Lolita Aê Vai estudar mais e aprender Cê não tem geladeira vazia E nem tem algo a dizer Terceiro! 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 Aumenta o bico na f... Aê É terceiro round Somente um de cada dupla Quem vai ser Guinho e... Apolo! Vai dar merda! Vai dar merda! Vocês, vocês! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai dar merda! Aumenta o Andrei, velho! Obrigado! Palmas pro Andrei aí, família! Na moral, velho! Vai dar merda! Andrei! 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 Vamo lá, vamo lá! Aqui começa... Apolo! Joga a mão pra cima, família! Esse torcedor merece, mano! Na boa mesmo, família! Vocês... Tão cientes do que vai acontecer! Joga a mão pro geral aí, família! Satisfação! Uou! 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 Ei! 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 Qual sangue vai esguichar? É dele ou de você? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só o MC vai chorar! Só o MC vai viver! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quem pagou de moralista foi você Depois de ter chamado a mina de pejorativo Sem vontade eu vou fazer um bagulho que é louco Por isso meu freestyle tem incentivo Se existe prostituta na nossa sociedade Na sociedade isso é um reflexo Sabe por que o seu arrombado? Prostituta só existe porque tem quem paga por sexo Uou! Mas quando que eu tô criticando Aqui tá de touca Sem maldade mano que cê tá falando Você tá botando palavras na boca Uou! Calcula seu argumento Não fala que eu não tô errado Que eu conheço cara na quebrada Que por menos gol você já foi cobrado Por menos já eu que foi cobrado Sem maldade meu mano você nunca é esperto Então na verdade você que tá errado Porque eu nunca vi na quebrada eles cobrarem o certo Aí maluco cê já fica bem quieto no seu caminho Tá ligado que agora eu ser rebelo? Porque eu vou matando sua pessoa Cê sabe no momento de rima Agora eu uso o modelo Você veio falar que cê é o certo Só que agora cê não rima nada Até explica que nariz de porco não é tomada Na quebrada camaraga que esfolou na madeirada Tá ligado mano? Aqui sem vexame Virolinho batalha com o japonês E me dá pra matar ele bebendo Tsunami Ele quer matar o japonês Fude Tsunami e agora nós assassina Aí, 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 aí Sem maldade eu vou te batendo Eu sou japonês eu concordo a rima eu faço com destreza Chamo o Apollo de Kawan Sabe por que eu sou o método desastre da natureza Já te quebrei na rima meu mano Sabe que é o cruel Hoje tá fudido se fudeu O japonês da feira Hoje o guio vira recheio de pastel E aí, 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 aí Ó Ele tinha falado de Kawan MC Kawan eu tinha escutado Aquele cara que é pesado Das antigas no improvisado Independente se cê tem julgado Independente se cê tem crucificado Todas cicatrizes que deixou o meu corpo marcado Foi pra quando eu vencer eu ver que foi suado Ele falou que já foi suado Você quer deixar o seu banco marcado Só que lembra que é o papo de quebrada Uns homens tem dois carros Os outros tem dois papo Ae, fica quietinho no seu canto Tá ligado, mano, que a rima não é míngua A diferença é que eu não estou da igreja católica Mas hoje não trouxe papa na língua O homem tem dois carros Tá ligado pra esclarecer O homem tem dois carros O menino tem uma vaga E adivinha quem que vai perder Ei, você é você Tá ligado que eu tô manobrando Camarada, você não é frontista Porque só nas costas que cê tá falando Eita! Vamos! Pegou a gente com ele ou para ninguém? Papo de quebrada, fusão Nem é nada Vamo lá, vamo lá, vamo lá Mano do céu, só nos requisito aqui hoje Eita! Escolham um só e façam muito barulho Barulho para as rimas já Apolo! Guinho! Guinho! Guinho e LS Próxima fase Ae, faz barulho pros moleques nessa porra aí Barulho pro Black Família! É nóis, brigadão Marulho pro Black Família! É nóis, brigadão Marulho pro Black Família! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!